Além de ser um passeio indispensável para conhecer um pouco da fauna e da flora, o zoológico é um berço muito produtivo para os animais abrigados em Verginha. Somente nos últimos três meses, pelo menos três espécies entraram em reprodução e os filhotes são sempre um motivo a mais para visitar o zoo da cidade. O zoo botânico Dr. Mário Frota em Varginha abriga hoje 300 animais. Grande parte encontra condições necessárias à reprodução em cativeiro. É o caso do veado campeiro que aumentou a família em abril passado. A gente tenta manter nos recintos uma ambientação próxima da que seria na natureza, com tocas, com vegetação, para que eles possam se sentir bem. Isso demonstra que as condições em que os pais estão sendo mantidos estão ideais para a reprodução. Dia 12 de junho deste ano, a reprodução do lobo-guará voltou a acontecer. Também em abril, o grupo de pacas recebeu novo membro. A paquinha já está bem esperta e se alimenta muito bem. Motivo de comemoração ao zoológico. Olha, a gente sempre aguarda um tempo, porque nos primeiros momentos o cuidado do filhote é feito pelas mães e a gente não costuma interferir nesses cuidados. Então a gente sempre aguarda o momento certo de fazer intervenção, fazer avaliação do filhote, para que tenha sucesso na reprodução. Para que o desenvolvimento dos animais ocorra de forma saudável, a recomendação aos visitantes é adotar conduta de respeito com os bichos em cativeiro. Olha, no caso do filhote mais recente, que é o do lobinho, ele ainda não está sendo visto pelas pessoas. É muito difícil de conseguir vê-lo ainda, porque a mãe está protegendo bastante. Então a gente pede que as pessoas não fiquem aglomeradas, próximo ao recinto, fazendo muito barulho, muito agito, justamente porque isso pode dificultar um pouquinho esses cuidados da mãe com o filhote. E do dia 17 ao dia 28 de julho, o Zorro de Verginha tem programação especial com oficinas de ciência e de arte sustentável. As atividades serão realizadas de quarta a domingo, das 9h30 às 11h da manhã e das 12h30 às 4h da tarde. O agendamento deve ser feito pelo telefone 36902709. O ingresso custa R$ 4,00, com a entrada gratuita para menores de 5 anos e maiores de 60 anos. O horário de funcionamento é das 8h da manhã às 4h da tarde.